Ainda vai cair muita água neste finalzinho de mês pelo país. Amanhã os temporais atingem com mais força o sul e o nordeste. Tem dois sistemas dando força para a chuvarada entre Santa Catarina e o Paraná, uma área de baixa pressão e uma frente fria. No nordeste, o encontro dos ventos dos hemisférios norte e sul provoca as tempestades entre Maranhão e Rio Grande do Norte. Chove forte em toda a área escura do mapa. Sol apenas nessas áreas claras entre o sul gaúcho, Minas e parte da Bahia. As nuvens não deixam o dia esquentar muito em Brasília, onde faz 26 graus. Campo Grande vai aos 27 com chuva forte. Em São Paulo, a semana toda vai ter sol, chuva e calor. A temperatura fica acima dos 30 graus.